Tudo claro do samba desfundando Vou detrás da montanha lá da serra Abra a volta, sinta o cheiro da pega Do fuleiro, do que tá com o do galo Bota a sela no lomo do cavalo Depois de tomar o meu café Com amor, alegria e muita fé Eu vou tocando minha vida ligada Sou fogueiro, vivo apaixonado Sou fogueiro, vivo apaixonado O forró, maquejada e mulher O que vejo de belo no sertão É um gato fulmino na camina Sorriso na boca da menina O segredo que tem seu coração Os rolo e as vexas de sejum São todos, São Pedro e São José O meu peito, você sabe qual é Me perdoe, se isso foi bem Que era sou fogueiro, vivo apaixonado Esse é que é o forró, cito Olha aqui, sou fogueiro, vivo apaixonado Sou fogueiro, vivo apaixonado O forró, maquejada e mulher É um gato fulmino na camina É um gato fulmino na camina A galera vai chegando Vai se acomodando aí Vai comprando lindas e cachaça Pra gente esquentar o frio E vamos curtir forró de verdade assim, ó Isso é que é forró Me diz amor, como é que vai ficar O meu coração Se deu amor, se deu mal Se deu carinho A solidão Me diz amor, como é que vai ficar O meu coração Se deu amor, se deu mal Se deu carinho A solidão Só me visa me dar um arrepio Tudo é tão fácil Sem o seu amor Não me imagino nem por um segundo Viver pelo amor Sem o teu calor Quando me deito, quando me levanto Te procura no quarto E você não está Não faça isso, nem de brincadeira Que a saudade é triste E vai matando de barra Me diz amor, como é que vai ficar O meu coração Se deu amor, se deu mal Se deu carinho A solidão Me diz amor, como é que vai ficar O meu coração Se deu amor, se deu mal Se deu carinho A solidão Vamos bater com as vozes no chão Vem curtir forró de verdade Sei, querido, ainda morro Um pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Feitos, espumas, aguento O não é coisa de momento Vai pra passageira Maniaca e passa Pelo brincadeira Mas vamos deixar marcas Que não dá pra pagar Sei, porque estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão E se enche o pego do fogo Sem saber direito a hora e nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E nenhuma coisa fica incerta, amor A porta ainda é sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você Barraca da Boimia Ainda sé E a 11 da Boimia Todo mundo convidado Leandro Lacordão Se quiser Esse é que é forró Nosso prefeito Moés já tá pelo aqui Prefeito povão Fazer que acabam com a minha vida Você me trancou no banco sem saída Fez isso comigo Me dediquei só verde a você Tudo que eu queria eu tentei fazer Mas não Não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Achar que é somente ficar, ficar, ficar O que rola, rola Você volta do coração Ele não merece sofrer É só ficar na solidão E a galera vai cantar Pode chorar Pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar Se lembra quando Eu chorei por você Pode chorar Mas eu não volto pra você Pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar Se lembra quando Eu chorei por você Segura-me embaixo Vem, vem, vem Fazer mais duas canções pra vocês Vou ficar agora com outra banda Que já tá no ponto ali Já tá bem afiadinha Obrigado, prefeito Moésio Obrigado pelo convite Nosso prefeito Moésio Como é forte Vamos por ti assim Me espalizei Mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não fala consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil, meu perdão Meu coração não pertence a você E a galera vai cantar assim Mas se o seu telefone tocar Lá para as três ou quatro da manhã Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá para as três ou quatro da manhã Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não fala consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil, meu perdão E o coração não pertence a você Na minha vida Você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá para as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Eu já bebi demais Obrigado pelo convite, meu irmão Você morava no meu coração O tempo em toda já estava em suas mãos Vai entrar, sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Você foi despejada do meu coração O amor é no beco da decepção Você foi da minha vida A pior e que linda Você foi despejada do meu coração Você foi da minha vida A pior e que linda Vem! Você morava no meu coração O tempo em toda já estava em suas mãos Vai entrar, sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Você foi despejada do meu coração O amor é no beco da decepção Você foi despejada do meu coração Você foi despejada do meu coração Você foitinya do meu coração Valeu, valeu, galera, valeu! Valeu, valeu!